É, ele tá aqui jogando as fotos dos amigos. É... Hã? Põe a Kiki e Bia. Bia, entendeu? Vai, dá pra nove horas e o seu parabéns. Entendeu? Vem falar com o Kiki. É, onze horas e o seu parabéns, porque a festa vai durar até mais tarde. É, o parabéns é 11 horas e oi. Ovo! 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 O Kiki quer falar com você. Ô, Mateus! O Kiki! Que você tá gritando. Kiki, fala com o Kiki, diga. Vem cá, Lulu. Eu tô gritando. Diga meu aniversário hoje. Vem cá. Diga meu aniversário hoje. Vem cá. Kiki! O Kiki é fogo, ele não quer falar sem vergonha. Vem cá. Ai, tá tudo aqui.